Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno Alecrim do tutorialmaster.com.br Estamos muito satisfeitos nesse momento porque a gente vai começar uma nova aula, um novo curso no caso de Adobe InDesign que é um software que complementa a suíte de aplicativos da Adobe de design gráfico que é justamente o Photoshop, o Illustrator e o InDesign O Photoshop a gente sabe que é para edição de imagem e o Illustrator para ilustração vetorial Ambos fazem trabalhos gráficos, folder, cartazes, essas coisas E o InDesign vem para completar isso Mas antes de apresentar o software, eu gostaria de mostrar para vocês para que ele serve Justamente para que você possa decidir se você deve estudar ou não Ele é um software que basicamente você utiliza ele quando você precisa fazer uma publicação que exige um número de páginas grande Ou seja, gerenciar páginas dentro de uma publicação e ao mesmo tempo uma grande quantidade de textos e consequentemente de imagens Ou seja, grande volume de informação, aonde que se encontra isso? Revistas, jornais e folders com bastante dobras e bastante conteúdo, digamos assim Mas antes do InDesign, eu gostaria de fazer um convite para que você venha aqui no tutorialmaster.com.br e se inscreva O site tem fase beta, a gente está implementando funções novas E é interessante você se inscrever porque a gente vai estar trazendo alguns conteúdos que são exclusivos para o site E se você estiver cadastrado, você vai ser avisado O que é muito interessante para que você possa estar aprendendo pelo site também Além de ter as imagens que a gente utiliza para download disponíveis aqui Beleza? Então entra no site, se inscreve que você vai estar curtindo bastante também o que a gente vai estar postando por lá Então vamos lá, vamos ao que interessa Vamos aqui para o nosso InDesign A gente está utilizando a versão InDesign CC, que é a versão nova, acabou de sair Porém, se você estiver usando uma outra versão, não se preocupe Porque os recursos mais importantes, essenciais para que você possa desenvolver o trabalho e aprender O mais importante no caso, você já tem há vários anos Ou seja, se tiver o InDesign CS2, CS3, CS4, enfim Isso não vai implicar no seu aprendizado Óbvio que cada versão traz melhorias, mas que não implicam no seu aprendizado Então fique à vontade aí porque a gente vai estar aprendendo do mesmo jeito, beleza? Então vamos lá, como eu já disse para vocês O InDesign é uma ferramenta que te permite fazer publicações com um grande número de páginas Então eu trouxe aqui, aqui tem um documento em branco E aqui tem outras abas, são quatro documentos contando com esse, que está em branco Que a gente vai estar utilizando como exemplo Então esse aqui é um documento em branco Você tem aqui a aba aba, aba pages, de páginas E você pode criar quantas páginas quiser Aí se eu diminuir aqui, repara que ele já está criando ali as páginas Então você tem aqui a capa, a contra capa e o miolo Então é uma maneira simples de gerenciar isso E você trabalha com todas as páginas simultaneamente no documento Isso é muito interessante, né? Mas melhor do que mostrar um documento em branco Eu quero mostrar para vocês alguns projetos que nós já fizemos há alguns anos Utilizando o InDesign, que são bons exemplos da aplicação da ferramenta Então tem aqui um folder que a gente fez para uma construtora Que é um lançamento aqui, enfim Aí tem aqui a capa e aqui a gente tem o miolo, a parte interna Então a gente tem texto, a gente tem imagem, vetores Esses grafismos aqui, esses espaços são vetores E isso é bem interessante porque a gente permite gerenciar isso De uma maneira muito melhor do que as outras ferramentas Ah, eu posso fazer isso no Illustrator? Pode, mas é mais trabalhoso E vai exigir mais conhecimento seu E não necessariamente é mais eficiente De qualquer forma, vamos lá Esse folder é esse aqui Vou mostrar para vocês À medida que a gente passa as páginas, beleza? Então está aqui Aí, por exemplo, tem aqui a página interna E aí vai Não vou mostrar, obviamente, tudo Porque não é necessário Beleza? Mas aí a gente vai passar aqui a outra E aí vai, né? Então quando você tiver que fazer um gerenciamento disso Principalmente, cuidar também da questão de impressão Porque não basta você lealtar isso Você tem que garantir que o seu material vai estar dentro das diretrizes Para a indústria gráfica Para que você possa imprimir Olha, aqui no meio tem um exemplo interessante Cadê? Bem aqui no meio Que é justamente uma página com dobras Com tamanho diferente Vou afastar um pouquinho Para cá E para cá Beleza? Então tem laminação fosca Tem verdes localizadas Isso são acabamentos padrões de mercado Mas que geram um resultado bem interessante E aqui tem a 4K Então a gente pode ver toda a publicação aqui Então você percebe que Gerenciar isso No eDesign É de longe muito mais eficiente Do que se você for fazer em qualquer outro programa Existe um programa que é muito conhecido Assim, aliás, nem tão conhecido Mas para quem trabalha na indústria gráfica conhece Que é o Quark Express Que inclusive Digamos assim O concorrente direto do eDesign É bem mais antigo É muito bom também O eDesign veio justamente para concorrer com ele E veio bem Porque ele conseguiu uma boa fatia do mercado Justamente porque é um software muito eficiente É um software que eleve Enfim É um software bom de trabalhar Quando você precisa trabalhar Fazer revistas Publicações de grande volume de páginas de conteúdo Certamente o eDesign é uma ótima pedida Inclusive quando você precisar também fazer material para esses e-books Que são esses Com o advento dos tablets Que você faz esses livros Que tem interatividade e tal Também você pode fazer com o eDesign Que é muito interessante Aí tem um outro exemplo aqui Que também trouxe para vocês Que é bem bacana aqui De um folder Que a gente fez para um grupo de teatro Que é o grupo Nós do Morro Que aí tem a capa Aqui você só vê a capa Separada Daqui É um folder menor Aqui no caso é só a capa E o miolo está aqui A capa E a parte interna Que é essa aqui com a bolsa Para você botar prospectos E a parte da frente Justamente isso aqui Que está vendo aqui Beleza? E aqui está o miolo Aí por exemplo Ele identifica aqui em bege O texto que está faltando a fonte Como ele fez esse folder aqui específico Há pelo menos uns 5 anos A versão que a gente tinha na época Ele não permitia você Trabalhar com páginas de tamanho Diferentes dentro do mesmo documento Então por isso que a gente teve que criar A capa separada por causa da bolsa Que é essa bolsa aqui Quando é impressa Ela tem que ter um tamanho maior Porque ela tem que ser impressa assim Para depois dobrar e colar Então a gente teve que ficar separado O que não é necessário hoje Com as versões mais atuais De qualquer forma E considere que isso aqui E isso aqui É do mesmo documento Ok? Se você for ver esse documento aqui Não tem a capa Nem a última página Porque ele está justamente aqui Mas que não é o caso agora Mas de qualquer forma É um bom exemplo Da aplicação dele Então é isso Eu espero que eu tenha Contribuído aí Com o entendimento de vocês Sobre para que serve o InDesign De fato É um software que não se usa Assim no dia a dia Pelo menos eu Até porque eu não faço Esse tipo de material Com grande quantidade de páginas Tão frequentemente Porém quando se necessário De fato ele assim É fantástico E vai atender assim Todas as suas necessidades Então é um software muito robusto Eu gosto muito dele Vale muito a pena Você estar acompanhando as aulas Para estar aprendendo também Se você tiver alguma dúvida Algum comentário Sinta-se a vontade de fazer aqui embaixo E a gente vai fazer logo um vídeo Na sequência desse Clica aqui em algum lugar Clique Enfim Que a gente vai estar apresentando De fato A interface do programa Onde estão os principais recursos Para que você já possa começar O seu aprendizado Beleza? Espero que você tenha gostado Se você gostou Eu vou ficar muito satisfeito Você poder dar uma curtida Ou favoritar o vídeo Porque esse é critério De qualidade do Google E do YouTube Então muito obrigado mais uma vez Por ter assistido E até a próxima Tchau, tchau